Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens foi solicitado por alguns moradores aqui desse residencial. Nós estamos aqui, aqui é bairro Buriti, o grande Buriti, bairro Buriti dos Esmeros. A grande verdade é que podemos relatar sim, o sonho da casa própria virou um verdadeiro pesadelo. Bem como vocês observam aí nessas imagens. E vocês observam aí nas imagens de Adnei Oliveira que o residencial aparentemente tranquilo, no sentido de termos assim uma moradia quase perfeita. Digo quase, porque em dia de chuva o negócio é bem complicado aqui. Eu estou com a Vilma Holanda, ela que relata para a gente, bem como também as demais moradoras aqui. Na verdade vocês adquiriram um bem, é o sonho da casa própria e hoje vocês encaram vários transtornos, né Vilma? Bom dia. Bom dia. Bom, o que está acontecendo é que as pessoas queriam comprar um imóvel e o que que acontece? Teve um grande alarde em todos os locais, de aqui ser um residencial maravilhoso, de ótima habitação. Ok. As pessoas fizeram isso e o que que acontece? Já no início, a partir do início dos períodos chuvosos, começou o alagamento. E o pior de tudo é que nós não temos suporte. Esse suporte para nós não há. A gente tenta entrar em contato, tem até ação judicial já contra os órgãos responsáveis, só que não há uma resposta para a gente e todas as pessoas acabam sofrendo com essa calamidade, né? Vilma, nós sabemos que o que diz o contrato ao comprar uma casa como essa não é bem assim. Não, não é bem assim. É para ser um residencial. Quando falamos residencial, emite um residencial fechado, bem acoplado, estruturado e pode filmar e ver que não é isso. É tanto que aquele muro ali atrás da parte nem tinha. Foi os moradores que fizeram a movimentação para que fosse construído. Como estivemos aqui, inclusive. Foi. Pronto. Esse muro ali atrás foram as pessoas que reivindicaram para que viessem. E ali na frente tem a parte que é para ser fechado, mas não foi fechado, não vai ser fechado. E as pessoas continuam com esse mesmo problema e querem a solução para isso, né? Mas aí fica aquela indagação, aquele questionamento. É a palavra que não quer calar. Recorrer a quem? Pronto. É isso mesmo que nós queremos saber. Por isso que a gente pediu a reportagem para fazer uma repercussão. Porque como eu já relatei antes, há uma ação judicial. Só que temos que analisar bem que a nossa jurisdição não é algo que seja tão fácil de ser resolvido. Você sabe que não há um tempo determinado de cinco meses, de cinco anos. Então a gente fica sendo lesado sem ter alguém que possa vir a resolver esse problema, né? Então o que a gente quer? A gente quer repercutir para que as pessoas venham e façam alguma coisa. As pessoas responsáveis por isso. Porque quando os moradores compraram e as cláusulas do contrato é algo que tem, que é garantido para o proprietário, que veio e efetou a compra e não é nada mais nada menos que reivindicar os direitos. Qual a empresa responsável por essa construção? Prime. A Prime Constituição. E a outra, você tenta entrar em contato, não atendem, não tem suporte. Não existe mais. Não existe mais. Pronto. É uma empresa fantasma. Não existe mais. E ainda tem mais. Essa situação se perdura por anos. O que aconteceu? Teve casas que já foram construídas novamente. Então toda vez que vier o período chuvoso, vai alagar novamente. O piso, o piso é todo quebrado, as paredes, é tudo totalmente errado. Inclusive, até eu peço licença aqui, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vem comigo, Arinei. Eu achei um fato super interessante, esse fato aqui, que vocês vão até ficar assim meio perplexos. Podemos dizer assim. Logo aqui é um corredor, é um corredor que justamente é para a água evacuar, vamos dizer assim. E logo aqui é o que é o verdadeiro transtorno. Aqui nós observamos que se torna um barreiro. Ou um mini açude, como preferir. Olha só, gente. Isso aqui já foi os moradores que tinham uma passagem, mas a passagem muito pequena. Aí eles simplesmente reabriram. Mas aqui, Arinei, mostra bem? Fez já? Beleza, então. Então a gente observa que é um fato, um açude, onde as casas que eram para ser construídas com estrutura, como manda a questão, que todas essas casas ao serem construídas, tem que passar por um procedimento de fiscalização. Vocês hoje aqui, vocês vivem de maneira... Sempre quando chove aqui, aí vira o caos. Não chove. É desse jeito. É aí, aí ali na pão de água para passar, no beco de sete metros ali, está aterrado. É editado, né? Para fazer casa. Aí vai escorrer para onde? Aí escorrer para onde? Está dentro das casas, né? Alagaca, dá aí mais. Meu Deus, desse jeito. É desse jeito. Quando vocês ligam, nada? Nada. Resolve nada? Resolve nada. A minha casa, ano atrasado, afundou a metade. A gente estava na garantia ainda, né? Aí ajeitaram. Mas está tudo rachando de novo. É o chamado paliativo, né? Isso. Faz um paliativo, ajeita. Pronto. Aí quando eu dou o ponto, do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Quanto tempo para pagar uma casa como essa? 25 anos. É, por aí. 25 anos pagando. De garantia, só 5 anos. Acabou a garantia, né? Acabou a garantia. Aí agora continua. Continua. Olha só as rachaduras das casas. Mostra aqui, Edna. Olha só como é que fica. E olha, nós estamos apenas no começo de um inverno que poderá ser satisfatório. É verdade. Qual é o teu nome? André. André. Obrigado pela tua informação. Conversar com mais gente aqui, nós observamos. Eu fiz questão de mostrar essa situação ali, porque ali é a situação de como, de como está. Foi o que mencionou também o André nesse sentido. A água vem, a água escorre ali para aquele, vamos chamar um mini açude. Era para desaguar em direção ao Cacimbão, mas lá na frente está interditado, a grande verdade é essa. Lá na frente está interditado. A água tem o seu habitat natural, não é verdade? Mas justamente ela está impossibilitada de percorrer para onde é para ser. Quer dizer, eu estava olhando ali, é um verdadeiro caos de transforma. É inadmissível uma situação dessa. Nós já procuramos todos os órgãos que a gente pudesse recorrer e é sempre aquela coisa de demanda, de você ficar esperando, você abre uma solicitação, mas na verdade não fazem nada. E é por isso que eu achei mais viável repercutir o caso. Tornar público. É tanto que tem, olha, tem feedbacks no site, plataforma deles, onde tem todo o slogan, tudo mostrando como é o residencial e olha o feedback das pessoas. Moro aqui há quase cinco anos e desde que comprei a casa eles fazem propaganda de condomínio fechado. E a propaganda é enganosa, pois do condomínio só tem a promessa. Em todos os locais, até nas redes sociais, onde estiver anexado o nome residencial prime, embaixo os feedbacks são daqui para uma situação pior. Todas as pessoas foram enganadas. Todas as pessoas foram enganadas. Uma propaganda... Enganosa. Enganosa. Já começa daí o que eles passaram que era para ser e não é. E eu acho que os moradores já deveriam ter se posicionado há mais tempo e com mais vigor, porque não adianta esperar, porque não vai ser resolvido se a gente não se manifestar. Chamado esperar pelo que não vem. Que não vem. E aí, minha gente, como é que a senhora vê a situação com a gente? Não, é difícil, porque a gente quer resolver e não pode, né? Então, eu acho que cada um tem o seu direito de reclamar, né? Mas aí cada um também tem o seu direito de ir atrás, de receber a tudinha, porque é difícil. Primeiro, com licença, viu? Com tanto, as pessoas dizem assim, recorreram. Não, não recorreram. As coisas não se resolvem assim de uma hora para a outra, porque eu atuo na parte de questão de judiciário. Então, não adianta só você reclamar e falar e achar que isso é uma movimentação. Não é, a gente está falando de questão judicial, é outra coisa. Quanto mais ações... Teve um moço ali que até um B.O. ele foi fazer, porque o caso dele já está em estado crítico mesmo. Então, você dizer que está recorrendo, como recorrendo, só falando, isso não é recorrer. Na verdade, a justiça tem que ser provocada para poder... A justiça tem que ser provocada. É isso que estamos tentando fazer. E aí, o que acontece? Sobre a questão do portão antes, todas as pessoas pagaram para esse portão e o portão sumiu e o dinheiro das pessoas também. Só que a questão desse portão não vamos ser atrelado com a construtora, que não foi construtora. Não tem nada a ver. A gente também tem que ser verdadeiro em tudo, porque temos que nos responsabilizar pelo que falamos. Então, o portão não tem nada a ver com a construtora. Foi individual. Era algo que não era nem para ser colocado. E agora, mas o que mais preocupa, que ela queria também um pouco falar, é sobre a questão da água. Do que poderia ser feito? Se poderia vir alguém para acontecer uma drenagem? Ou fazer alguma coisa para que essa água vá percorrer por outro local, né? Que também é muito difícil, porque o habitat é ali. Aqui é uma lagoa. A senhora queria falar alguma coisa? Não. Não. Porque no caso, assim, a gente é bom ouvir os moradores, porque simplesmente são os moradores. Aquele velho ditado, Alex Montenegro, é que quem calça o sapato é quem sabe onde é que está perto. É isso mesmo. E, bom, fica aqui a indignação de todos nós e que algo tem que ser resolvido. Eu espero que os órgãos responsáveis por isso venham a estar nos dando suporte, que é o nosso direito. Tem aquela casa ali, se você quiser ir olhar. Vamos lá com a gente. Então, vamos mostrar, aproveitar que estamos aqui, mostrar logo, em loco, como está a situação. Exatamente, elas caíram, né? A situação, porque aqui, olha só. Tá vendo aqui? Ainda tem boa parte aqui do... Ele põe embora. Ele põe embora. Fiz aí naquela lama, viu? É, é lama. Dá pra ir até aqui. E aí, pra voltar, precisou usar essa estratégia aí pra poder a água não entrar pra dentro de... Olha só, Ney, mostra ali, ó. Tem aqui as imagens aí, mostra ali, ó. Justamente, esse ele já fez esse realizou esse paliativo justamente pra água não entrar na sua residência. É, então, fica difícil. Ele pagando a sua casa, vai ter que arranjar uma casa pra alugar e ele viu que não era o correto. O correto era voltar. Então, usou uma estratégia pra água não entrar, né? Que é difícil, viu? E aí, gente, a gente até aproveita até o ensejo e... Para alertar, o que eles estão querendo aqui é muito simples. É os seus direitos. Que sejam prevalecidos os seus direitos, porque do jeito que está, não tem condição. Vilma, eu queria te agradecer pela tua entrevista e com certeza torcer... Eu que agradeço pelo suporte que vocês vêm nos dando, porque agora foi as únicas pessoas que vieram pra que isso venha a ser passado e que venha a ter a repercussão que a gente almeja. Ok. Tá aí a participação da Vila Holanda. Chamou a nossa equipe pra vir aqui pra relatar esse problema lamentável aqui. Aqui o nome do residencial é? Tem algum nome específico? Residencial Prime. Residencial Prime. É. Tá batizado aqui. Aqui é Buriti dos Esmeros. Buriti dos Esmeros. Buriti dos Esmeros. Então tá aí. Feita a denúncia. Esperamos alguma solução nesse sentido. Para que os moradores... Olha só, gente. A imagem aqui é como diz o velho ditado. As imagens por si só já relatam como está a situação aqui. Foram essas as informações. Com imagens de Adnei Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.